Você vai precisar apenas desses dois utensílios aqui pra fazer pães e bolos saudáveis sem glúten e leite perfeitos para a venda. Eu sou a Gabriela Gregolinha, que eu te ensino a faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite. Se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Já ouvi de muitas pessoas a seguinte frase, Eu só estou esperando comprar a minha batedeira planetária pra começar a vender. Assim que eu conseguir, já vou fazer os primeiros preparos. Essa pra mim é uma grande desculpa pra não dar o primeiro passo. Muitas pessoas demoram pra começar a vender os seus pães e bolos sem glúten porque acreditam que só conseguirão ter resultados macios, fofinhos, saborosos e lindos se tiverem equipamentos potentes. E isso é um grande engano. Sabe por quê? Porque nossas receitas saudáveis sem glúten e leite ficam perfeitas, mesmo feitas à mão. Isso acontece principalmente porque trabalhamos com massas mais cremosas, mais fluidas, que podem ser tranquilamente feitas com uma espátula ou um fuê, mesmo as de pães. Esse pão aqui, por exemplo, eu fiz à mão. É um pão de forma delicioso. O mesmo com este bolo, feito à mão, usando apenas um fuê. Então, se você está com essa desculpa pra não começar, esqueça. Porque é possível sim, e eu posso provar. Na jornada pães e bolos saudáveis 4K, eu vou fazer na prática esse bolo delicioso e lindo que você viu aqui. Você vai ver como ele é simples de fazer. E lá também, eu vou te mostrar o caminho pra você faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite. Você não pode perder. Clique no link do meu perfil e se inscreva agora mesmo.